Clube do Livro de volta por aqui na TV Unicinos, na Unicinos FM 103.3, conversando hoje sobre Joseph Conrad, Coração das Trevas, e a gente agora chega então ao final da história, porque como a gente estava falando antes, o Marlowe consegue finalmente chegar junto ao Curtis, e o Curtis está muito debilitado, é um sujeito que realmente ele tem uma aura de líder, uma pessoa que consegue mudar cabeças, só que ele já está... O físico dele está bem diferente, né? Na apagada das luzes, né? E é engraçado que eu acho que com toda aquela descrição do início, aquela expectativa do Curtis, eu pensei, nossa, ele não vai morrer, né? Ele estava muito ali debilitado e tal, como a gente comentou, e eu não, mas ele não vai morrer, e realmente isso acontece. Aí eu li de novo e pensei, não, mas será que ele morreu mesmo? Porque eu fiquei naquela expectativa, né? Acreditando naquilo também. Então chega um certo ponto do livro que isso acontece, né? E o Marlowe, ele está junto nessa hora, né? Presencia essa morte. É, eles já resgataram ele, né? Que era o objetivo lá das profundezas, das selvas. Eu achei que eles não iam conseguir fazer isso, porque ele estava tão embrenhado lá dentro, e a população ali do local era tão também, sabe, amava o Curtis, né? Queria proteger ele, né? Tanto que eles atacaram eles na hora que eles chegaram, mas também tem uma parte do livro que eles descobrem que foi o próprio Curtis que mandou eles atacarem, porque... Ele não queria voltar, né? Ele não queria voltar, exatamente. E daí, no fim, eles se rendem, né? Porque daí eles tiveram que levar ele embora. E daí, no meio dessa viagem, que eles não especificam quanto tempo dura essa viagem, né? Que no meio dessa viagem ele acaba morrendo. Então eu até achei curioso a parte que ele morreu, porque eles estavam comendo lá no barco, enfim. E daí todo mundo... Daí veio um tripulante lá avisar, ai, o senhor Curtis morreu. E daí foi todo mundo correndo pra ver, e o Marlowe ficou lá comendo. Continuou comendo, né? Meio insensível. Até ele disse, sim. As pessoas eram deixadas que eu fiquei muito insensível naquele momento, né? Mas acho que ele estava meio que digerindo, não aquele alimento, mas digerindo aquela morte também, né? Aquela morte de uma pessoa que foi muito importante pra vida dele, mesmo tendo passado pouco tempo junto dele, né? Também pela influência que ele teve antes de conhecer, e também depois pelas palavras que ele ouviu, né? Que o Curtis era de palavras muito fortes. E as últimas palavras dele, inclusive, é o horror, o horror. Que foram uma fala imortalizada pelo Marlon Brando também, no Apocalipse Sinal. The horror, the horror. E que a gente brinca com isso de vez em quando, né? O Rodrigo, em alguma situação e tal. Olha aí, ó. O horror, o horror. É, meu. Olha aí. Olha aí, ó. E quem presenciou isso foi o Marlon, né? Ele fica realmente muito consternado com isso. Eles voltam, então, né? Pra civilização. O que eu acho muito interessante também. Porque tu vê um pouco, ele tem uma inadequação nessa volta à civilização, né? O Marlon. Ele tem isso. Uma coisa que sempre, que geralmente aparece, né? Quando a pessoa tem um momento na vida muito traumático. É. Ou que muda muito a vida da pessoa. Quando a pessoa volta ao seu cotidiano, o que seria o cotidiano, ela sente uma inadequação. Uma inadequação. Essa palavra é meio complicada. Olha só, por exemplo, aqui, ó. Vi-me de volta na cidade sepulcral, ressentido com as pessoas que andavam apressadas pelas ruas, empenhadas em conseguir surrupiar algum dinheiro uma das outras, devorar a sua comida infame, engolir a sua cerveja insalubre, sonhar os seus sonhos ridículos e insignificantes. Eram intrusos cujo conhecimento da vida me parecia uma irritante impostura. Tão certo eu estava de que não tinham como saber as coisas que eu sabia. E ele se incomoda, então, aqui, com o comportamento das pessoas comuns cuidando dos seus negócios. Ele volta com uma outra visão, né? Da sua vida burguesa, sei lá o quê, né? Que não conhece todo esse mundo que ele conhece. Exatamente. Que não conhece o horror que ele conheceu, né? E a cidade sepulcral é Bruxelas. Segundo aqui, o nosso Luiz Felipe de Alencastro é Bruxelas, porque a história se passa na Bélgica, no caso. Isso, porque a companhia de comércio é belga, né? E até em alguns lugares que, porque aqui não fica muito claro dentro do livro, eu não cheguei a ler o pós-fácil, mas dizia que esse lugar onde ele foi viajar, né? Ele levou o navio, era uma colônia que era propriedade privada do rei Leopoldo II da Bélgica. E é bem interessante também ver como ele se preocupa em falar com a mulher do Kurtz, depois que o Kurtz morre, depois que ele volta. E a mulher dele, muito apaixonada, né? Um ano depois, né? Um ano depois, ela guardou o luto durante aquele, todo aquele ano, ele encontra com ela e conversa um pouco. E ela fala de como o Kurtz era uma pessoa realmente diferente. Era tudo aquilo que falavam, né? Que ela já sabia. Ah, eu sei o que tu vai dizer, porque realmente todo mundo se apaixonava. Ela completa as frases dele, né? Porque, ah, ele era uma pessoa amável, não sei o quê, porque ela complementava. E ele foi, eu acho, encontrar ela justamente pra deixar os pertences que o Kurtz confiou a ele, né? Que daí... Que ele não queria deixar o gerente, lembra? Exatamente, que mostra a relação que eles criaram ali naquele momento, tanto que a prometida dele, né? Que é como chamam no livro, diz, nossa, mas então ele confiava muito em ti pra ter deixado essas coisas contigo. E tinha umas cartas de família, cartas pessoais, né? Então, e pra ela foi muito importante aquela conversa com o Marlowe, né? Eu achei interessante porque o Marlowe, ele conseguiu poupar aquela mulher ainda, sabe? Eu achei aquela cena muito interessante porque ele diz, ah, eu estava com ele nas últimas palavras e ela pergunta pra ele quais foram as últimas palavras. Queria muito saber, né? O que que ele falou? Ah, foi o horror, o horror, o horror, o horror. Ele não diz, né? Ele disse, foi o seu nome que ele disse. E daí ela, ela sabia, só podia ser, na verdade. Ela fica aliviada, ótimo, fica bom pra todo mundo, né? Fica bom pra ela, fica bom pra memória do Kurtz. Todo mundo fica feliz, às vezes as pessoas mesmo, elas gostam e se satisfazem com uma mentirinha. E de certa forma, o Marlowe ali naquela hora manteve a imagem boa do Kurtz, a imagem boa pra ela, né? Sim. Então daqui a pouco se ele falasse que foi realmente ali o horror, o horror... Ele enlouqueceu na selva, né? É, ele enlouqueceu. Ela ia se decepcionar daqui a pouco, né? Daqui a pouco ela já estava esperando, ah, o que que ele disse, né? Já que você estava com ele naquele momento que ele disse. E daqui a pouco ela poderia sim se decepcionar. E de certa forma, então, o Marlowe manteve aquela imagem boa ali do Kurtz pra ela. Continua sendo aquela pessoa maravilhosa, né? Uma coisa que eu fiquei pensando, depois que eu li essa última parte do livro, foi... Porque ela também fala, não sei se é ela que fala ou se é o Marlowe, narra essa parte, que diz que ele foi viajar porque a família dela não aceitava ele, porque ele não tinha posses pra se casar com ela. E daí eu fiquei pensando, será que ele não foi viajar atrás desse marfim todo pra poder voltar e casar com ela já com posses, podendo ser aceito pela família dela, enfim. Porque a gente descobre ela mais no finalzinho do livro, né? É, exatamente. Ao longo do livro ela não é citada. E descobre que tinha, digamos assim, esse desconforto ali entre a família dela e ele, porque ele não tinha muita grana, né? Queria só falar um pouquinho rapidamente, a Priscila leu o conto que tem nessa edição aqui da Companhia de Bolso, que conversa muito, na verdade, com o Coração das Trevas. O título é Um Posto Avançado do Progresso, né? De 1896. Então, ele é um conto que ele gira em torno de mais ou menos três personagens ali. São dois brancos, né? Digamos assim. Eles vão também pra um dos postos ali, se tornar um até chefe do outro. E eles são muito amigos. E eles foram parar ali porque eles foram, digamos assim, um pouco fracassados na vida que eles tinham junto à família, né? Então, eles vão parar ali e até eles falam, é descrito, a descrição deles é que eles são preguiçosos, não são muito do trabalho, enfim, e vão parar lá. E nisso tem um negro também que tem a família dele lá, tem uma mulher, tem filhos, que ajuda eles muito nessa questão de controlar as situações, assim, que eles vivem lá, porque realmente eles são muito preguiçosos. Eles vivem numa casa, os dois, e eles passam o tempo todo sentado na varanda, filosofando sobre a vida, enfim. E aí, chegam no momento que eles querem mais marfim. Aí, esse negro diz que vai conseguir pra ele, né? E não sei o que acontece na história, que se passa uma situação que os nativos acabam não confiando mais os trabalhadores também nesses dois brancos. Então, eles são abandonados ali. E aí, eles começam a enlouquecer. Eles ficam naquela situação... A história da loucura, então, que já foi colocada... Eles começam a enlouquecer, eles são super amigos, eles começam a ficar muito doentes, que nem outros personagens no coração das trevas ficam, né? Eles ficam muito doentes, com muita febre, eles começam a guardar alimento, guardar açúcar. E aí, chega num ponto que um quer o açúcar e o outro fala, não, mas eu não tô tão doente assim, eu tô guardando pra quando tiver mais doente. Não, mas eu quero agora, eu preciso tomar um café com açúcar hoje. E eles começam a brigar, e um pega a arma, e eles começam a correr. Eles até acham estranho, bah, não conseguia nem, tava me rastejando, agora eu consigo correr, né? E um acaba matando o outro, assim, na verdade. Eles enlouquecem e acabam morrendo. Esse é o embrião do coração das trevas, porque ele é do coração das trevas, porque ele foi escrito antes, né? Já tem toda essa história da loucura também, né? A pessoa perde um pouco também a sua civilidade, perde... E aí, o que acontece com o Curtis, que acabaria acontecendo talvez com o Marlowe, se ele tivesse ficado mais tempo lá, é esse descolamento, né? Com a civilização e com as regras que a gente tem de civilidade, que acabam nos ajudando às vezes em não matar um ao outro, né? Isso, né? Conviveram entre pessoas. Conviveram. Então, que foi produzida pela Jexcom, a Agência Experimental e Comunicação aqui da Unisinos. E aqui, agora, a gente confere a narração feita pela galera ali da Jexcom.